A Rádio Teófilo Ottoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Ottoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida E hoje nós vamos falar sobre o tema A Revolução na Educação No programa anterior, nós falamos da Revolução na Educação E hoje nós vamos falar sobre a Revolução na Religião Por que eu vou estar falando isso? Porque no ponto, gente, que o mundo está, evolui a pouco É preciso uma verdadeira revolução na Educação, na Religião e na Política No programa que vem, vamos falar da Revolução na Política No programa passado, né, falamos da Revolução da Educação A palavra, gente, hoje eu vou falar sobre alguns pontos que podem ser reestruturados em algumas religiões A palavra religião vem do latim religare, que significa religação Ou seja, a função de toda religião é religar, conectar o homem a Deus Através do desenvolvimento dos valores humanos É isso mesmo, gente, toda religião tem algo em comum Todas buscam os valores humanos O que são valores humanos? São mesmo que virtudes humanas, como bondade, humildade, por aí vai A Revolução, gente, da religião Começa com a revolução em nosso modo de pensar sobre religião O primeiro ponto a ser modificado na nossa cabeça É que seja qual for, gente, a sua religião Você tem que parar, nós temos que parar de pensar que somos melhores do que o outro Porque somos de tal religião Gente, a pessoa pode ser católica, evangélica, espírita, budista, adventista, hinduísta Ninguém é melhor do que ninguém Toda religião busca desenvolver valores, virtudes na pessoa O que é positivo Mas por outro lado, gente, nenhuma religião detém toda a verdade Esse é o primeiro ponto que nós precisamos modificar na nossa cabeça É compreender que nenhuma religião, seja ela qual for, detém toda a verdade Apenas toda a verdade Por isso, gente, no exercício de nossa religião, seja ela qual for Temos que agir como se tivéssemos duas sacolas Uma com fundo, outra sem fundo Algumas coisas que você escutar na sua religião Você coloca na sacola com fundo e guarda Para você Outras coisas que você escuta na sua religião Você deve colocar na sacola sem fundo e jogar fora Porque é absurdo É errado Gente, nós temos que refletir, raciocinar Não pode ir engolindo tudo que o outro fala, não Você sempre deve separar o joio do trigo Toda religião tem o trigo, que é a verdade E o joio da ignorância das leis divinas Bom, gente Eu vou estar aqui contando uma história Para explicar melhor Esse ponto a ser reestruturado Que é essa questão da pessoa pensar Que uma religião detém toda a verdade É preciso humildade, que é uma virtude Para reconhecer que nenhuma religião detém toda a verdade Se eu acho que a minha religião detém toda a verdade Eu estou sendo orgulhosa O pecado O que é a palavra pecado? Gente, pecado significa separação Então se eu acho que a minha religião é melhor do que a outra Eu estou me separando do restante da humanidade A gente tem que parar com essa visão limitada De que família é só mãe, pai e filho Gente, família tem que incluir a humanidade toda Se Deus é o pai, todos nós somos irmãos, não é assim? Então essas diferenças que a gente faz Se nos colocamos como superiores Porque somos de tal religião Isso só separa, gera violência É preconceito Então vamos lá, vou contar uma história Para explicar melhor essa questão Que nenhuma religião detém toda a verdade A história chama Os Sábios Era uma vez Sete sábios, cada um de uma religião Um era católico, outro evangélico Um era espírito, outro budista, um hinduísta Outro muçulmano e outro adventista Cada um de uma religião Discutiam qual religião era a dona da verdade Um rei muito sábio que observava a discussão Aproximou-se e perguntou O que vocês estão discutindo? Os sete sábios, cada um de uma religião, responderam Estamos tentando descobrir qual religião é a dona da verdade Ao escutar isso, o rei imediatamente pediu a um de seus servos Que levasse sete cegos e um elefante até o seu castelo Quando os cegos e o elefante chegaram ao palácio O rei mandou chamar os sete sábios E pediu-lhes que observassem o que acontecia a seguir O sábio pediu aos sete cegos que tocassem o elefante E o descrevessem e descrevessem o que eles estavam vendo com as mãos Já que eram cegos Um de cada vez começou a descrever a parte do elefante que estava tocando O primeiro cego tocou na tromba do elefante e disse É comprido, parece uma serpente O segundo tocou no dente e disse É duro, parece uma pedra O terceiro segurou-lhe o rabo e disse Parece um tanto de quardinhas O terceiro, o quarto pegou a orelha e disse Parece um couro bem grosso E assim sucessivamente cada cego descreveu o elefante De acordo com a parte dele que estava tocando Quando todos os sete cegos terminaram de descrever as partes do elefante que estavam tocando O rei perguntou aos sete sábios Cada um de onde foi reverente Sete sábios, algum desses sete cegos mentiu? Não, responderam os sábios em couro Todos falaram a verdade Então o rei perguntou Mas algum desses sete cegos disse realmente que é um elefante? Não, nenhum cego disse que é um elefante Mesmo porque cada um tocou apenas uma parte dele Disse um dos sábios Vocês, sete sábios, cada um de uma religião? Disse o rei Que estão discutindo qual religião é a dona da verdade São como esses sete cegos Assim como esses sete cegos estão falando a verdade Todos vocês, cada um de uma religião Estão falando a verdade Mas apenas parte da verdade Porque ninguém, nem ninguém, nem nenhuma religião Detém toda a verdade O elefante existe Assim como a verdade absoluta Mas devido a nossa condição humana limitada Conseguimos acessar apenas parte dessa verdade Assim, muitas vezes construímos nosso comportamento Usando o que conhecemos e julgamos ser toda a verdade Mas só temos acesso a pedaços dela São como esses sete cegos Por isso, ninguém é dono da verdade Quando pensamos que sabemos tudo Que nossa religião detém toda a verdade Agimos como tolos Pois deixamos de aprender muita coisa Porém, ao aceitar que não sabemos tudo Podemos aprender mais Em um copo meio cheio de água É possível colocar mais água Mas não num copo totalmente cheio Se pegarmos o rabo do elefante E acharmos que estamos com o elefante todo na mão Agimos, nos tornamos um copo cheio Sem espaço para um novo aprendizado Mas, na verdade, com os atronos Apenas sendo o copo meio cheio A cada nova coisa que aprendemos Nos aproximamos mais da verdade absoluta Por mais que ela seja inatingível Portanto, gente Se eu acho que a minha religião detém toda a verdade Eu vou ser que nem um copo cheio Não vai caber mais nada Mas se eu tenho a humildade Reconhecer que a minha religião Detém apenas parte da verdade Eu vou ser que nem um copo quase cheio Eu sempre vou ter espaço Para caber mais Para aprender mais Quem sabe assim um dia chegar na verdade toda Bom, gente Nenhuma religião detém toda a verdade Mas apenas parte dela Na vida, todos nós erramos Nos enganamos E por vezes seguimos caminhos errados Mas se estivermos nos desenvolvendo espiritualmente Tivermos flexibilidade Voltar ao caminho correto Torna-se mais simples e rápido Quando, porém, nos falta bom senso Temos dificuldade até mesmo Para perceber que nos encontramos em uma trilha errada Exatamente, gente Pela falta de bom senso Que o fanatismo pode atingir alguns membros De determinadas religiões e não outros O fanatismo Ou falta de bom senso É muito perigoso Por ser um comportamento Em que práticas violentas Ou preconceituosas São aceitas como verdades absolutas Podendo gerar episódios Vergonhosos na história da humanidade Portanto, o fanático, gente É o copo cheio Ele está agarrado no rabo de elefante E acha que está com o elefante todo na mão E aí sai por aí Fazendo burradas, ok? Então temos que ser diferentes dessas pessoas Gente, um outro ponto aqui Que eu acho interessante Tem vários pontos Mas eu separei alguns O segundo ponto aqui Que eu acho interessante, gente É desenvolver a humildade De reconhecer Que somos todos interesseiros Eu vou explicar esse princípio aqui Do jeito que eu expliquei para a minha filha Porque ele é muito importante Para nos ajudar a desenvolver a humildade Gente, esse ponto é o seguinte Significa que é importante Que a gente tenha consciência Que tudo o que a gente faz pelo outro Nós estamos buscando algo bom para a gente mesmo Significa que todos nós somos interesseiros E essa consciência é importante Para que a gente não se perceba melhor Do que realmente somos Bom, um dia minha filha chegou perto de mim E falou assim Mãe, por que eu procuro estudar Sair bem na escola Para agradar a senhora com o meu pai? Eu falei Ô filha, se eu te falar que você faz isso É por causa de você mesma Ela falou Como mãe? Eu falei O que de bom que você está estudando Sair bem na escola Ai mãe, agradar a senhora com o meu pai? Você é agradando eu com o teu pai O que de bom que isso te traz? Como é que você se sente? Eu fico feliz Eu falei Tá vendo filho? Você está atrás da felicidade Ela falou Ué mãe, então o senhor também é interesseiro Eu falei Ei, eu também Que de bom que eu estou buscando Procurando ser uma boa mãe Fazer com que você seja capaz Desenrolar na sua vida Ser uma pessoa boa Se eu fazendo isso Que de bom que isso me dá Eu vou ficar em paz Porque a minha parte eu fiz Ô mãe, então eu estou atrás da felicidade A senhora da paz? Eu falei Por isso filho Que eu não posso chegar e falar pra você Ah, porque eu faço isso e isso pra você Por quê? Na verdade eu faço isso pra você Interessado em algo bom Pra mim Então essa consciência é importante Agora por que eu estou falando isso aqui Gente, já que o tema hoje é religião Pelo seguinte Gente, nenhum de nós Da mesma forma Nenhum de nós Seja qual for a religião que seguimos Nenhum de nós segue religião Por amor a Deus, não Nós seguimos religião Interessados nos benefícios Cada religião vai dar um benefício Vida eterna Salvação Ir pro céu Não ir pro inferno Então é por isso Tá? Então, ó Veja bem Eu sabendo que eu vou ser salvo Que de bom que isso me dá Paz na minha consciência Ah, por que eu sigo os dez mandamentos? Ah, porque eu acho que eu estou fazendo a coisa certa Eu fazendo a coisa certa Que de bom que isso me dá Paz Ah, por que eu vou na igreja? Por que eu vou no culto? Ah, o que de bom que isso me dá Eu sinto paz quando eu estou lá Portanto, gente Pense bem Reflita Esse é um princípio, gente Que eu estou explicando Da programação neolinguística Que diz o seguinte Todo comportamento Tem uma intenção positiva Pra quem o executa Ok? Então tudo que a gente faz pelo outro Nós estamos buscando algo bom pra gente Então é importante ter essa consciência Em relação também à religião Então seja qual for, gente A religião que você está seguindo Continue seguindo Como a gente falou Toda religião busca desenvolver valores humanos Virtudes Mas tenha consciência Que ela detém apenas uma parte da verdade Senão você fica um fanático Mas também tenha consciência Que você está indo lá Interessado nos benefícios Não é por amor a Deus não Fica tranquilo Que Deus já sabia disso Tá? E a gente é que não sabia Ok? Então é importante ter essa consciência Pra gente se ver melhor Do que a gente realmente é Bom, gente Pra gente poder Terminar Eu quero falar aqui rapidamente Do seguinte Um outro terceiro ponto Que é importante A gente estar mudando a nossa cabeça Gente É que Coisas ruins Acontece às pessoas boas Tá? A gente tem que parar De ter uma visão infantil Eu vou contar aqui uma história Gente Tem um livro Chamado O nome do título É Coisas ruins Acontece às pessoas boas É a história de um pastor Que vivia ajudando todo mundo E aí O filho dele De 14 anos Começou Adoeceu Lá Com uma doença incurável E veio a falecer E aquilo Ele entrou em crise Porque ele vivia falando Pros fiéis Que se eles fossem Pessoas boas Se eles procurassem Ser melhores Que nada de ruim Acontecia com eles E ele que era uma pessoa boa Vinha ajudando todo mundo Estava passando por uma coisa ruim E ele começou a questionar O que ele estava explicando Pros fiéis E ele deu uma afastada E começou a refletir Tanto que esse livro Gente É verídico E tal E aí Ele coloca o seguinte Nesse livro Eu acho muito interessante Ele perguntou Para que Que isso aconteceu Na vida dele E ele entendeu Que o para que Para que Que essa Tragédia aconteceu Na vida dele Para que ele mudasse A visão infantil Que ele tinha de Deus E que ele passasse A explicar Pros fiéis A passar pros fiéis Uma visão mais madura Tá Da visão Uma visão madura De Deus Ou seja Ele explicava Que se fosse bonzinho Nada de ruim Vai acontecer E ele falou Que isso é uma visão imatura Então a partir desse momento Ele passou A pregar De forma diferente Pros fiéis Então ou seja Nós temos que sim Buscar ser pessoas boas Procurando melhorar A cada dia Esse é o sentido Da nossa vida Isso realmente É a coisa certa Mas gente Tudo De bom e de ruim Que acontece com os outros Pode acontecer com a gente É orgulho A gente pensar É orgulho A gente pensar Que se eu for bonzinho Nada de ruim Vai acontecer comigo Tá Isso é uma visão imatura De Deus Lembra da árvore A árvore Debaixo da árvore Pode entrar O ateu O religioso Se a gente qual for A religião O rico O pobre O feio O bonito Que o tratamento Da árvore Vai ser igual Para todo mundo Da mesma forma Gente A vida Deus Trata todo mundo Da mesma forma Portanto Espere o melhor Prepare para o pior Receba o que vier Se eu acho Que porque eu sou De tal religião Ou porque eu sou De tal forma Nada de ruim Vai acontecer comigo Eu vou esperar o melhor Preparar para o melhor Acontece o pior Eu desmantelo Então é orgulho Pensar Que é porque eu sou De tal religião Porque eu sou Uma pessoa boa Que eu tenho Que ter um tratamento VIP Então vamos amadurecer Essa visão Coisas ruins Acontece as pessoas Boas sim Agora isso não é castigo Não gente Isso é Coisa ruim Acontece na vida De todo mundo Para que a gente Cresça Quando Deus Quer dar um presente Para a gente Ele embrulha Em forma de problema Então é muito importante A gente entender Em vez de você ficar Diferendo a coisa ruim Na sua vida Troca a sua vida Procura ser um ser humano Melhor a cada dia E a cada desafio Que vai ser colocado Na sua vida Você procura crescer com eles A gente para De ter medo de problema Depois que a gente A gente aprende a lidar com eles Bom gente Eu vou ficando por aqui Já está no nosso horário Então semana que vem Vamos falar um pouquinho Sobre a revolução na política Bom dia a todos E até semana que vem Tchau Atropeio ao Filofone Você em primeiro lugar